E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! E aí pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá O rap é o que propaga a guerra, o rap é o que propaga a paz É aquele exemplo, você quem sabe é lá nesse proceder Se eu falei que eu vou disparar, o maqui a arma eu falei com o que? Daquele jeito você não sabe nada, é desse jeito na moral e eu não paro Aê, faz a rima mas não tenha arma, quebre seu disparo Ele tá te explicando, você tá bem ligado desse papo resto Você tá te explicando muito pra quem na frente dos quebrados se acha certo Olha lá, viu o que eu sigo mandando, por isso mevo aqui na mensagem Você vai perder pra mim, e pela sua figura de linguagem Aê, me agradeço a mim esse papo, vem comigo meu parceiro na validade Aê, errado ou certo, é o ponto de vista, igualdade ou equidade Você tá entendendo o que eu tô falando, você tá escutando o pulo da arma Esse cara é muito fraco, eu faço isso, se eu repito em pronta Aê, o que eu te desculpo, você é dono, pra mim cê é lego Falou sobre ponto de vista, sou demolidor, acertei o seu ponto cego Aê, meu amigo, minha amiga que eu fui mandando aqui faz um Sou demolidor, acertei o meu ponto cego Inverta a capoeira pro meu sonzinho Quantas vezes eu escutei essa rima de ponto cego do demolidor Você tá se cagando com a minha cara, na moral, você não é improvisador Ei, na moral, volta pra tua casa com os gachos do seu amigo Eu te acertei, não é ponto do cego, isso aqui é confronto, é ponto de tiro Respeito todas as trans, isso é improvisação Mas você tá se sexualizando, só pra chamar atenção Repento sua modalidade, só que cê tá fui pop Porque eu cheguei com humildade e respeito, isso é o hip hop Essa é a capoeira de MC, quando você segura esse mic nessa mão Então vamos rir, mas eu hoje é pra mim ver se você é o tal e fala que é bom Cante, eu vou falar se é nada demais, rimas agora cê não é eficaz Você tá embaixo do meu pé, maior, campeão da aldeia, nunca foi capaz Ei, oh, cê sabe muito bem que eu faço uma rima que é qualificada Viu que perdeu, não fez energia, agora quem é você faz essa molecada Você deve fazer uma rima que é improvisada, sem vontade Viu que perdeu, não fez energia, ah, eu vou tentar na sua modalidade Não, 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 é verdade, por isso que rimas agora aqui eu te ataco Eu tô conhecida como nega do buraco negro Hoje em dia esse branquinho vai entrar dentro do meu buraco Eu sou americano, tá vendo quando eu sou potente? Eu tô do tipo de MC que ri de qualquer coisa Eu não me limito, apenas dou uma vertente Mota uma putaria, mota um pouco pra tu Pega suas putaria, suas rimas e vai tomar no cu Você tá ligado, garota, pra não ter só que a barata se fudeu Você é o Super Mario, no buraco que cê se meteu Mega putaria, vai tomar no seu cu Tudo bem, rimando, eu já posto Como é de marido, seu burro, você vai dar o tomar no cu Eu vou ter que me dar uma viagem praquilo que eu gosto Oh, 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 oh Em paz fica tranquilo, incantezinho, por isso que agora eu vou além Você gosta de tomar no cu, relaxa que eu não tô passiva, zenuzinha te come também Tudo bem, insistiu, insistiu Fica de quatro, vou te fazer um filho Ei, você sabe bem, tenho que eu não nunca vi Sabe Raul no mundo, cante bem, nunca quis Relaxa Relaxa, negocia, nunca vai engavizar Relaxa Relaxa Isso aqui é apenas uma gastação Por isso, mano, agora eu tô raiz A minha puta, eu vou botar nessa batalha Em cada rotina que pretende, mano, eu vou tá pagada feliz E aí, a Jota, pra mim você é um idiota Falou do tamanho do pai Com certeza cê não arruma nada Você é uma fiada e sua casa já cai Olha essa barba que você não faz Parece até seu cabelo da bunda Perdeu do barco, pirata, rapaz Robinson Crusoe tá na ilha do Nunca Olha o papo, as ideias do parceiro Viram na batalha da aldeia falando de cabelo de bunda de outro maloqueiro Ai, vai tomar no meu cu, ô prato Sem maldade, seja verdadeiro Eu vou ganhar a batalha, em vez de ir pra casa Eu vou te pagar o cabeleireiro Tá paga Já que você tá assim, se oferecendo Já que tá de posto cheio Já que tá aí, soltando Vem aí, se importando se o parceiro tá feio Vem aí com a paradinha, nada bem cê tá ligado Que o padre agora chega verdadeiro Falou que eu tô falando, sei lá o quê Eu só não vi Cadê o maloqueiro? O maloqueiro tá aqui E você com esse grano e esse cabelo Mansão de piolho Já jogaram band pra isso zumbi? Olha aqui, a defesa do repolho O bagulho vem pra fazer o quê? Meu parceiro que eu não tenho Não vem virar gerações pra mim, não Você que é o Zika Com certeza tá ligado que você é do crime Vem esse boné aí Que parece um corpo de mim Que acabou de sair da amiga com o Wolverine Que porra que é essa? Tá ligado meu parceiro Que aqui não existe faixa tripla Então vamos ver se você faz a rima Se vir num assunto sério Eu sei que você não triplica Que assunto sério você tá falando Falando que o meu boné é de lim Se o lim emagrece Toma um pouquinho Porque eu não tô precisando dele Tanto assim Cê já tá ligado meu parceiro A ganha sem maldade Você é mulher que do é R.A.P. O meu cabelo não tá da hora Mas acho que o boné ficou mais legal Até em você Então deixa, tá ligado Vou ficar feliz pra mim Batalha da aldeia Tá boa pra caar Eu roubar agora não é a foto assim Tá ligado? Vou ficar pra cama Cane forte Adira patrocina Prado Zona Norte Rapaziada Cê virou essa improvisação? Do nada Ele era improvisador O Prado já virou o maior matidão Aí daqui a pouco Com uma arma na mão Ele vai falar Que vai render vocês Ops Acordou É um sonho Nesse sonho eu também recebi A chamada da minha ex Caraca Olha esse exercício A intenção sempre é boa mano Fazer rima Nunca pronta E nunca ator Eu chego junto E a barata tonta Vai voltar tranquilo Que meus versos vale ouro Agora eu te mistoro Eu te amassar esse besouro Não arruma nada Que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro Mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar Que a rima é tectônica E acabo com a barata Num pique da bomba atômica Num pique Da bomba atômica nada Barata fraca igual você Morre na chinelada Mas agora não Vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo Que suas rimas valem lata Mas se eu for barata fruta Eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário Você fica tremendo Que eu sei Então não corre não Porque o bagulho é louco E nós vive a improvisação E uma barata que nem essa Nada amedratadora Amedrontadora Eu sou a barata voadora Você não precisa Mas segue pra final Uma noite de boca Se eu chego você corra Demorou parceiro Mas eu faço de R a P Pedindo o terceiro Não vai ter pra onde você correr Se a barata voadora Só lamento Tomou uma voadora Sai voando daqui Que ainda dá tempo Não vai ter pra onde você correr Porque meu parceiro Esse é meu rolê Agora o bagulho é louco É matar ou é morrer Eu sou a barata voadora Vou ir pra cima de você Então vem pra cima de mim Que eu tenho a chinela na mão E não vai arrumar nada Lista Lista Macrão Aê parceiro Agora é o seguinte aqui Você pode vir pra cima Que nós é o Style Free Você não é o Style Free Seu problema era Cadê Dê Drei Palmas família Para essa macrata Aê O que? 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 Vamos assim Vamos assim Vamos assim Vamos assim Vamos ouvir o beat Um Três Dois Um Riva É da hora né parceiro Pois eu tô na rua Não na Netflix Você falou que eu tô na internet Só porque eu fiz a rima E citei o Matrix Só que o meu marco que é diferente Até porque eu sou favelado O Matrix não é do cinema É do perdão e se for destravado Você falou Com o filho dela Que racionais E que sabia Seu filho quer ser a nós Olha que ironia Já era humano Pode ser certeza Que agora nós tiramos Descompeta Você é mil trufas E mil tretas Mil trufas E mil tretas Na maior disposição Porque a treta da vida É certo sem dinheiro Se eu tenho mil trufas Eu vou pro vagão Ai que ironia É parceiro aqui Que eu tô ligeiro Eu tô toda loucadinha E fechado com os marrepeiros Fechado com os marrepeiros E eu fechado com o que no vagão Faz um rap verdadeiro Porque você que hoje é mofita Descompeta Eu já vi uma bala 2015 e muito da treta Agora só meu prazer Eu consigo fazer Do meu Stein Free O Cauã O Barreto O Guri Mas o Tivi Não vai calma Não pode falar Que rimou aqui Essa é a norma Mas você nunca fez um rap Entre o bom e a plataforma Cala a boca Que eu tô persistindo Cala a boca Que eu tô persistindo Você não me viu Porque você tava em casa Me assistindo Presta atenção do moleque Não tô pure pop Cante é oito anos de hip hop Oito anos de hip hop No hip hop Eu sei que tem o rap Só que eu sigo aqui fazendo a rima E eu trago aqui pros moleque Tava até te assistindo Você fazendo freestyle Só que não era isso do vagão No vagão não tem pai Tem como fazer live Que legal Não vai se entender Mas graças a Deus Aqui tem live Cante campeão da aldeia Se tá ligado Meu bar eu tô elaborando O tempo passou Nas ganha-grana com rap Isso tá avançando Cante campeão da aldeia Da hora já assemelha E mais onde vagão Campeão Da linha vermelha 3, 2, 1 Tô pra te puxar o saco do vagão Sem ladainha Não tô negado que cê aperta Mão de guardinha Já é Camarote me irrita Do vagão que eu respeito É o salvador que tu imita Palmas, família Que vai dar o som